É isso aí, vamos ficando por aqui, essa CPI também do abuso de autoridade tem que sair, né, porque precisa ser explicado muita coisa, né, muita coisa mesmo, e que só um lado pode, como no primeiro vídeo, só quando vem de um lado, ninguém faz nada, é, vamos falar aí do general do GSI, né, o comandante lá, cara, eles tinham o vídeo e não mandou pra Cara, porque o Anderson, Anderson Silva, Anderson Torres, só de ter um papel que não poderia nem ser usado mais, o cara tá preso até hoje, já tentou até se, né, acabar aí com a sua vida dentro do presídio lá E o outro tá de boa, só pediu exoneração, pediu afastamento e tá aí, podendo transitar livremente, é, em todos os lados, por que que não há uma investigação, por que que os deputados e senadores têm que pedir, né, abrir o inquérito pra pedir uma investigação contra o cara, sendo que tem o vídeo com provas dele lá dentro Isso que não dá pra entender E o presidente da Argentina desiste de disputar reeleição, graças a Deus, né, tomara que aqui no Brasil aconteça o mesmo, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo